Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Este pequeno poema de Chico Buarque retrata bem a importância de se olhar nos olhos. E hoje é o tema da nossa atividade, nosso oitavo dia nessa jornada. Nessa maratona da arte de poder conquistar. Você costuma conversar com as pessoas olhando nos olhos dela? Ou você conversa com as pessoas com o celular na mão prestando atenção se chegou uma nova mensagem? Você costuma conversar com as pessoas escutando música ou assistindo televisão? Ou você desliga tudo e escuta o silêncio para que possa ouvir a voz de quem está falando com você? O ato de conversar ele pede uma certa entrega, um olhar para dentro do outro, cria laços, exercita o afeto e é uma espécie de carinho. Vamos refletir sobre isso hoje. A atividade de hoje vai ser um trabalho de campo e será muito prática. Escolha uma pessoa qualquer da sua convivência e chame ela para tomar um café ou um suco com você, ou mesmo para almoçar. Passe pelo menos 10 minutos conversando com ela, sempre olhando nos olhos dela. Quando estiver conversando com ela, desligue a TV, o rádio, o celular, para não serem interrompidos. Mas em seguida, depois de uns 10 minutos de conversa, faça exatamente o contrário. Ligue a TV ou o rádio, ligue o celular e passe 10 minutos conversando com ela, mas dessa vez sem olhar nos olhos dela. Então, apenas deixe a conversa rolar. Esse é um exercício prático para você perceber a diferença entre conversar olhando nos olhos e conversar com outras coisas ao redor, tirando a sua atenção. Depois que fizer esse exercício, pegue o seu caderno e anote todas as impressões que teve. Tente se lembrar o conteúdo da conversa naquela parte que você estava prestando atenção nos olhos da pessoa. E também, qual o conteúdo da conversa naquela hora que você parou de olhar nos olhos dela? Em qual das duas situações você teve uma conversa melhor, mais profunda, mais agradável? Como você se sentiu conversando com alguém olhando nos olhos? Te encontro na próxima atividade. E aí E aí E aí E aí